Agora, arrastão em Taguatinga. Bandidos fazem a festa em uma casa. Reportagem, vai na Falcão! O flagrante NACNL1 em Taguatinga Norte foi dado por um vizinho. Da varanda, ele viu dois homens pularem a grade da casa ao lado, que estava vazia. A dupla entrou no local depois de arrombar a porta da cozinha. Em aproximadamente 20 minutos, os bandidos levaram tudo o que conseguiram da casa. Deixaram os quartos desse jeito, completamente revirados. Há brinquedos, roupas, tudo misturado. As gavetas ainda estão abertas do jeito que eles deixaram. Os bandidos fugiram a pé, mas o vizinho que estava de olho decidiu segui-los de carro e ligou para a polícia. Um deles conseguiu escapar, o outro foi preso. A viatura estava em patrulhamento naquela área da NACNL1, quando foi informado pela comunidade que duas pessoas haviam entrado em uma residência de uma forma estranha e saíram de lá de posse de vários objetos do interior desta. Sendo assim, informou a viatura as características dessas pessoas e a grande quantidade de objetos que eles haviam levando na mão mesmo. Aí eles já haviam se deslocado para a NL8, em um lava-jato. Um deles não foi localizado, mas um foi preso e todos os objetos foram apreendidos. A dona da casa suspeita que os ladrões possam ser os mesmos que roubaram o local há três meses. Em novembro, já tinham assaltado aqui e levaram o que puderam também, foi de carro, levaram aparelho de som, computador, levaram câmera digital, levou tudo. Eu creio que são até, sei lá, de repente, pode até ser que são os mesmos, porque agora eles vieram atrás, acho que das miudezas. Com medo, a vítima diz que vai reforçar a segurança do lugar. Além dos dois assaltos, ainda no ano passado, um homem entrou na casa e atacou uma das filhas dela. Cerca elétrica, o que a gente puder fazer. E também é uma precaução que a gente já vem fazendo também, desde a outra vez, é conversar com os vizinhos, avisar quando a gente não está. E qualquer movimentação estranha, que se o vizinho perceber, que dê um toque para a polícia. Para a polícia militar, a ajuda da comunidade é fundamental nessas situações. Consta dentro dos nossos ensinamentos de polícia comunitária, que a vizinhança, ela deve olhar por si e pelos outros também. Os vizinhos notou pessoas diferentes, veículos estacionados na porta, que não pertencem àquela comunidade. Nos informa, nos informa a polícia militar. Mesmo que não seja nada, a gente vai averiguar. Isso ajuda muito para evitar esse tipo de furto em residência e demais delitos que possam vir a acontecer nessa área. Como vimos na reportagem, uma pessoa foi presa. É um jovem de 18 anos que já respondia por roubo, porte ilegal de arma e furto. Agora, ele vai responder por furto qualificado, com pena de dois anos a oito anos de prisão. A polícia ainda procura pelo comparsa dele. E aí, o Jota mostra para você todo o estrago que eles fizeram nessa casa em Taguatinga. Ô Jota, bate palmas para a ação da polícia. E aí, o Jota, bate palmas para a ação da polícia.